Segue Vou fazer um anacola comigo no violão? Se eu dançar tão torto e devagar Sobre a pele da esfera Em meio a tanta galera Veneno no baile, luzes na festa Se eu pedir pra você me acompanhar Na longeira do tempo Que eu não tenho remédio Ideias, história, cara das arestas Se eu dançar tão solto e me acabar Nessa faca afiada As ideias da nada Vambora pra longe que aqui nada presta Se eu dançar tão besta e me sangrar Procurando uma brecha Eu dou mais que é licença O sentido do beijo é pra fora e pra frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto